Olá, eu sou o Daniel do canal Winkf Cotidiano e hoje nós vamos para mais um vídeo de PostgreSQL. Hoje nós vamos aprender a copiar estruturas e salvar dados dentro da nova tabela que vai ser criada a partir de outra, valeu? Antes de mais nada eu conto com o seu like e se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, valeu? Até já, bora pro vídeo! Salve galerinha, bora colocar a mão na massa, abra aí o seu editor, o PGA de mim, o Beekeeper e nós vamos aprender a copiar estruturas, né? Vamos aprender a copiar estruturas, né? Criar uma tabela a partir de outra com ou sem dados, tá bom? Então abra aí o seu query, seu editor de consultas. Nós temos a tabela de produto com N campos, tá? N colunas, né? E a partir dessa tabela nós vamos criar outra. Então como que nós criamos? Create table nome da nova tabela, por exemplo, copia, underline, produto. As, ela vai vir da onde? Como chama a tabela que vai ser, vamos dizer assim, a matriz? Então vai ser produto. Tem uma condição with no date. Por quê? Ele vai copiar somente a estrutura sem os dados, tá? Opa, deu errado. Não é date, é data. Beleza. Se nós atualizarmos aqui a tabela, vai aparecer uma cópia de produto. Se executarmos um select dessa tabela, cópia de produto, você vai perceber que não contém nada, nenhum registro. E se nós precisássemos popular essa tabela por algum motivo, corromper ou você quer determinado tipo de produto ou tipo de preço? Se você executar um select da tabela de produto, você vai ver que tem N produtos. E eu vou selecionar dentro dessa tabela, vou fazer um filtro, um error, onde eu quero que exiba os produtos com o preço. O valor de venda foi maior a que R$6, tá? Ah, óbvio, eu não selecionei aqui. Então eu só tenho cinco produtos nesta condição, tá? Se eu executar a tabela inteira na query, ó, eu tenho vários produtos, mas dentro desses vários produtos que eu tenho, acima de seis, só cinco produtos. Então eu vou copiar esse select aqui e vou dar um insert na tabela cópia, que nós não temos nada, lembra? Nós não temos nada dentro dessa tabela. Então eu vou inserir aqui, vou fazer um insert into nome da nova tabela, que é a cópia produto, abro e fecho parênteses, e vou executar aquela query, né? Um select from produto, where produto venda for maior que R$6. Vou selecionar essas duas linhas. Beleza, observe que ele fez um insert de cinco registros, então se eu selecionar agora a tabela cópia de produto, só vai ter os cinco registros. Isso também é interessante, que vamos supor, numa tabela de 10 mil registros, corrompeu alguns registros, sei lá, do mil ao dois mil, então você faz o insert das partes boas da sua tabela, para essa tabela temporária e depois você mescla tudo, beleza? Bom, isso foi uma opção de criar a tabela sem os dados, mas você pode criar um clone aí da sua tabela. Então, no nosso, vou fazer um outro exemplo, um createTable, createTable, copia, underline cliente, tá? A origem da tabela vai ser a cliente, with data. Ou seja, eu vou copiar a tabela com os registros. Se eu executar uma query, um select aqui da tabela cópia cliente, você vai perceber que tem todos os clientes, os mesmos clientes da tabela de clientes, tá? Então, eu fiz uma cópia fiel, um clone fiel a isso, beleza? Então, para você que está na dúvida aí, aprendeu hoje a copiar estruturas e inserir registro, valeu? Então, conta com o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!